Então vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio número 67 do Visual Mundo Podcast. E no episódio de hoje a gente vai encontrar histórias de derrota. Mas não é qualquer tipo de derrota não, são propagandas enganosas, às vezes que a gente se deu mal, às vezes que a gente comprou algo que se arrependeu, beleza? Mas calma, eu não tô sozinho, eu tô com ela, que compra mais coisas do que eu, com certeza. E aí, corretora Sincera? Olá, olá, olá. E sim, eu compro muitas coisas. Mentira, eu não compro tantas coisas. Você compra sim. Eu gosto de comprar coisas sim. Com certeza. É verdade. Agora me conta, me defina num tweet o que é um arrependimento de compra? Olha, um dos arrependimentos pelo menos mais tristes assim pra mim é... Não, o que é? O que é? É, o que é? Sei lá, você fez uma boa expectativa, uma expectativa gigantesca sobre algo. E daí você comprou aquilo... Você adquiriu... Você adquiriu aquilo e daí você viu que era uma grande cilada, Bino. Ótimo, perfeito, perfeito. Resumindo um tweet bom e colocou um meme no final. É... Gente, se você quiser contar a sua história de arrependimento, você pode mandar um e-mail pra gente em podcast, arroba visualmodo.com ou no Instagram do Visual Modo, no Twitter do Visual Modo. Fica à vontade. Você vai procurando a gente, você acha. Mas manda lá a sua história que a gente vai ler no próximo episódio, no começo do episódio dessas histórias, tá? Mas então... Você quer começar ou quer que eu comece? É, pode começar. Posso começar? Comece. Tá, então eu vou... Eu vou colocar aqui um arrependimento. Foi uma compra, mas não foi bem uma compra, assim, de algo material. Eu comprei ações. Então a gente tava lá em 2020, todo mundo em casa, né? Aí eu fui o investidorzinho. Aí eu falei, eu vou investir nessa empresa. O que que tá bombando? Qual? Magazine Luiza? Não, não. Eu vou na outra que tá mais barata. Qual? Via Varejo. A dona das casas Bahia. Eu comprei ações de Via Varejo a 14 reais. Hoje ela tá 80 centavos. Isso é um arrependimento. Isso foi um baita arrependimento. Porque eu podia ter feito tanta coisa mais legal com o dinheiro. Eu acho que se eu tivesse pego o dinheiro e feito uma fogueira... Não queime dinheiro, que isso é crime, tá, gente? No Brasil, rasgar dinheiro é crime. Mas, enfim. Se eu tivesse feito uma fogueira, seria mais divertido. É verdade. Mas, enfim. Isso foi um arrependimento. Uma compra que eu me arrependi, assim, sabe? Me arrependi muito, inclusive. Ah, bom. Mas dentro desse tipo de compra, nesse nicho, eu, na minha jovem juventude, teve... Que eu comprei da CVC. No auge da pandemia. Ações? É. Como é que isso ia dar certo? É aquela teoria boa, né? Tipo, ninguém tá viajando, a ação tá barata. A pandemia vai acabar daqui a três meses, a CVC vai voar, né? É, porque... Porque as outras empresinhas de turismo vão fechar, né? Porque não vão ter tanto dinheiro igual a CVC tem. E vai dar bom. É, mas... E até hoje não deu bom. E ainda nesse gancho da CVC, no auge do início de sua pandemia, a gente pegou, comprou uma viagem incrível, por um valor maravilhoso, para onde... Gramado. Porque... Isso é uma propaganda enganosa pra gente. Gramado. Nossa, muito. Brincadeira, gente. A gente nunca foi pra Gramado. Se você é de Gramado, tá vendo esse podcast, a gente fica te ofendendo. Não, eu vou continuar com a questão de ser pra gente uma grande mentira, porque ela simplesmente não aconteceu por, tipo, três, quase quatro vezes, assim. Tipo, a gente desistiu. A gente falou assim, ok, entendemos, Gramado não nos quer. Mas o arrependimento foi a gente ter comprado a viagem pra Gramado. E dar fé de que a gente ia conseguir. Porque, assim, a gente tava ali no começo da pandemia, não sei se foi em abril ou em maio, aí a gente pensou assim, ah, isso aí vai acabar rápido, a gente pode comprar uma viagem aqui pra setembro, né? É. E tranquilo, porque a gente vai comprar barato, até setembro já tá tudo resolvido, a gente vai, né? É. Mas não, não foi. Só que não. Só que daí o que começou a acontecer? Ah, vamos remarcar a viagem. Aí já começa aquela patifaria de, ah, mas vai ter que remarcar, mas você tem que pagar aqui uma taxinha. Ah, porque o avião, que não sei o quê. É, porque não reembolsa o avião. Eu falei, minha senhora, mas o avião não tá nem saindo do chão, entendeu? E a gente remarcou, pagou lá uma taxinha. Aí dessa vez a gente falou, não, não vamos ficar em hotel não, vamos alugar um Airbnb. Vamos alugar. Porque esse é o problema da compra errada, você compra um negócio errado, ele vai desencadeando em vários outros erros. E ele vai dando muitos erros, mas deu muitos erros, e aconteceu muitas coisas, e no fim a gente já tá indo pra quase 2024 já, e a gente não foi até hoje pra Gramado. Mas a gente adora Campos. Bom. Embora as pessoas falassem, ah, não tem nada a ver. Não tem problema. A minha, o Campos pra gente... Cada um tem a Gramado aqui mesmo. Exato. E Campos pra gente é de verdade, porque a gente foi lá. Gramado pra gente tá só em foto. Então é que nem a Disney, nem sei se existe. Nunca vi, nem. Nunca nem vi. Bom, eu vou contar aqui um arrependimento vergonhoso, então, né, meu, é uma compra. Que na verdade, assim, eu nem sei se era bom ou ruim, porque eu comprei pra uma ex-namorada minha um celular. Ah! E aí, calma. Calma, larga essa faca, larga essa faca. Enfim, é... Eu comprei um celular, e o que aconteceu é que eu falei, bom, não, vou comprar, ela vai me pagando, né? E ela falou que ia pagar, eu falei, bom, beleza. Enquanto, ah, não, pode parcelar em 12. Todas as vezes é. Lembra daquele extinto aplicativo Amido? Não sei se ainda tem, acho que deve ter, que era da Americanas. Tem, tem, tem. Que agora foi de Americanas também. Foi de Americanas. Mas enfim, comprei um Samsung Galaxy algum aí e tal, e tipo, não era grande a parcela, era tipo 12 parcelas de, sei lá, 70 reais. Só que, tipo, acabou o relacionamento um mês depois que eu comprei esse celular. Aí, eu fiquei pagando esse celular, e todo mês eu lembrava daquele negócio. E aí, uma vez, eu contei pra você. Foi. Aí, ela fez eu me arrepender mais ainda, né? Mas o ponto é que... Aí, ela falou assim, não, mas você pode adiantar. Eu falei, não, não vou adiantar, eu quero sofrer. Eu preciso lembrar da vez que eu fui burro. É, bom, acontece, né? Mas eu vou dizer aqui que eu fiz ahá! E eu vou continuar fazendo ahá, porque... Como assim você teve namorada antes de me ter? Que absurdo. Foi uma teia, tô no. Que absurdo. Enfim, mas brincadeiras à parte, eu também já fui jovem e fui burra, porque eu tava saindo e, tipo, conversando, nem era um namoro oficialmente. E eu tava assim, ah, eu tô sem nome. Já começa errado por aí, né? E... E daí, eu acabei tirando o celular pra pessoa. E a pessoa nunca me pagou. Tipo, você pagou duas parcelas, foi muito assim, sabe? E foi isso. E daí, eu fui bloqueada de todas as redes sociais. E a humilhação tá aí, né? Pra falar assim, tá vendo, jovem? Você pode ser humilhado, sempre. Então, é isso. Fica aí o arrependimento compartilhado. Não compre coisas pros outros. Não empreste o nome, não empreste o cartão. Se você tiver dinheiro e você gostar muito de uma pessoa, você dá o dinheiro, mas não espera nada em troca, porque não vai ter. Não cria expectativas. Não, nenhuma, nenhuma. É muito triste. Nossa, que podcast pra baixo que a gente ficou agora, né? Nossa, não. A gente acabou de compartilhar nossas humilhações de jovem. De quando a gente era maior. Isso, com certeza... Já quando eu era tão jovem, não. Aí é mais triste, né? Mas eu acredito que todo mundo já deve ter passado por alguma situação chata, que comprou alguma coisa pro ex, ou alguma coisa assim, e bateu aquele arrependimento profundo. Eu lembrei a história de um amigo meu, que eu me arrependi de ter comprado um presente pra um amigo meu dar pra uma menina. Meu Deus. Você vai saber quem é, eu não vou mencionar, porque um dia eu quero convidar ele aqui. Então, eu não vou mencionar. Mas, enfim, ele tava apaixonado por uma japonesa na escola, na época de escola isso daí, tá? E aí, tipo, eu falei, não, você pode conversar com ela, pega esse... Sabe aquelas trufas bem grandonas que vendiam? Sei. Eu comprei uma trufa e dei pra ele, falei, vai lá, entrega a trufa pra ela, e você puxa assunto com ela, né? É. Eles tinham ficado, mas sabe aquele interino depois do ficar, que ninguém fala nada? Que fica aquela coisa esquisita, aquele negócio que agora eu falo, não falo. Tipo, é a vez de quem, quem faz o que. É verdade. Enfim, aí eu falei, quebra o gelo, aí ele foi falar com a menina, a menina simplesmente ignorou ele. Ele tá com a trufada, com tanta força na cara da menina, e aí deu uma treta tão grande, eu me arrependi de ter comprado aquela trufa. Eu me senti culpado. Não, eu comprei a trufa. Não, eles já tinham ficado. Já tinham. É o jovem. O jovem adolescente, ele é burro, às vezes. Se você é jovem, adolescente, tá ouvindo isso, cara, você pode até se sentir doído nesse momento, mas daqui a alguns anos, você vai olhar pra trás e falar assim, caraca, eu fui burro. Então, assim, fique tranquilo, todo mundo passa por safado, fazemos coisas humilhantes às vezes, e é isso. É história. Mas agora de uma história mais, agora pra eu ficando mais idosa, que não é idosa, né, mas, eu comprei, porque eu encasquetei que eu gostaria de uma batedeira planetária da Oster. porque você vai fazer várias receitas. Não, eu vou fazer muitas receitas, eu vou fazer bolo. Pandemia, na pandemia. Eu vou colocar o link na descrição desse podcast, eu vou colocar o link da batedeira na Amazon, pra vocês verem quanto custa uma batedeira da Oster. Não, e daí, eu falei assim, não, mas eu quero a batedeira planetária da Oster, com um negócio de não sei o que. Pra quê, gente? Eu vou falar pra vocês, olha, a gente comprou isso, foi na pandemia mesmo, né, tipo, 2020, no comecinho de 2021. e, e simplesmente, o arrependimento, porque é um trambolho. E eu simplesmente não sei fazer pão, eu não sei fazer bolhufas alguma na batedeira. Tudo que você podia fazer, mas eu não sei fazer no liquidificador. Exatamente, então, eu, eu gastei dinheiro à toa, mas eu tenho uma batedeira. É, a batedeira é top. Dura pro resto da minha vida, mas é isso. Até porque eu não vou usar, não tá, zero. Então, assim, esse foi um arrependimento muito assim, tipo, nossa, e o pior que eu comprei primeiro a batedeira é pra depois comprar o liquidificador. Porque a gente tinha um liquidificador qualquer coisa. Quebrou o liquidificador. Daí, é, mas daí eu falei assim, não, o liquidificador eu uso e é muito mais útil e eu não fiz pão até hoje, porque eu falei assim, não, eu vou fazer pão, eu vou fazer coisas incríveis com a batedeira, não fiz nada. Esse é um arrependimento de coisa. eu tô, a gente tá muito consumista, né, mas eu vou, eu tenho um arrependimento, que inclusive é um grande arrependimento meu, que é ter comprado ações do Banco Inter. Sabe aquele laranja? Porque na época da pandemia, né, e tal, ah, não, porque tudo que é banco, o banco digital vai acabar com os bancos físicos, o banco físico nunca mais vai existir, ninguém vai em agência, e não sei o que. Aí eu falei, ah, vou me aproveitar, vou comprar aqui ações, eu uso esse banco, eu gosto do banco. É verdade. Aí eu não parei pra pensar que o banco não cobra taxa, né? É então, né? E aí como é que ele ganha dinheiro? Não ganha. Não ganha, né? Não ganha. Enfim, mal perdi tanto dinheiro. É, mas não pior como foi da Casbaía, né? Não, não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Aí tem que superar, aí tem que se esforçar bastante. Na pandemia, muitas pessoas se empolgaram com ações, né? É, pois é. Não foi uma ou duas. Mas, ó, um arrependimento, que eu acho que muitas pessoas devem compartilhar também, tal, qual a humilhação do jovem, é quando você vai num restaurante, numa lanchonete, seja o que for, um lugar de comida. Eu vou compartilhar o meu aqui, e eu espero que não seja polêmico, mas teve várias pessoas que eu conheço, que já foram, ouviram pessoas falando, que também acharam a mesma coisa que eu. Bom, no sal. Contextualiza, era seu aniversário, né? Era o meu aniversário. A gente mora no interior de São Paulo, mas não é longe de São Paulo. Então, São Paulo tem tudo, acontece tudo, né? É maravilhoso. A gente, vamos no sal. É um lugar que pega o 5G, né? É, tipo, vamos no sal, vamos conhecer um restaurante de diferentô. De um Masterchef, né? De um Masterchef, né? Vamos ver o fogo, vai sair gritando com as pessoas. Ah, e sair no fogo, assim, sabe? E daí, a gente chegou lá com uma expectativa, tipo, nos céus, assim, sabe? Arranha-céu de Dubai. E, aí a gente pediu, e, assim, a comida não é ruim, nem nada disso. Mas não, não tem tubeiro, assim, sabe? Não tem um negócio que sai chamuscado, que sai... Depois a gente saiu do sal e a gente foi lá comer aquelas... As empanadas da Paula Carrossela. A gente saiu de um Masterchef e foi pra o tá mais gostoso, inclusive. E mais barato, inclusive. E bem mais barato. E eu me alimentei bem. Porque o do sal, tipo, foi uma comida boa? Foi uma comida boa. Mas foi uma comida boa que eu podia comer em Sorocaba. É, não foi memorável, né? Exatamente. Então, tipo, eu fiquei meio decepcionada, porque era um risoto bom, mas não era nada especial, assim, sabe? Tipo, o Jacã, assim, quando você vê, às vezes, os restaurantes dele, porque tem vários em São Paulo, você vê, sei lá, comidinhas que saem fumacinhas e misturas diferentosas e tal. A expectativa não foi atingida, né? Talvez até fosse muito bom, mas para a nossa expectativa não atingir. Aí eu senti que eu... Mas se o Fogaça estiver ouvindo isso, quiser fazer uma janta para a gente, aparece aí, tá tranquilo, viu? Você é maravilhoso, né? Adoramos você. É, mas daí foi isso. Eu sigo você no Instagram, inclusive. É, mas foi isso, assim, a gente ficou meio, ah, que triste. Mas é, bom, isso me lembra de uma... de uma coisa caras, um arrependimento, era um Natal, aí eu vi que a Apple tinha acabado de lançar a AirTag. Ah, é verdade. Aí eu falei, bom, vi um pacote aqui com quatro, né, vou comprar para um casal de amigos nossos e tal, inclusive eu acho que eles usam mais do que a gente. Provavelmente. É, e comprei, a AirTag, gente, é uma bolotinha fininha da Apple, que cabe numa carteira, e ela funciona para você localizar as coisas. Então você coloca, por exemplo, uma AirTag escondida no seu carro, você coloca lá carro no mapa, e o seu iPhone conecta com as coisas, e vai até encontrar a AirTag. Ou quando você vai viajar na mala. É muito legal ver funcionar, é muito criativo, é muito bonito, é caro. Meio carinho. É um brinquedinho bem caro. Tipo, a bateria dura, tipo, eras e eras e eras, assim, tipo, sem, não precisa de carregar nem nada. Mas, nunca usei. A gente pegou quatro, né, eu dei uma para você, fiquei com uma, dei uma para cada, mesmo, do casal, do amigo nossos, mas a gente nunca usou. Teve uma vez, que eu perdi minha carteira, esse ano inclusive, eu perdi minha carteira. É verdade. E a AirTag, ela fica na minha carteira, marcada como carteira no mapa, só que acharam a minha carteira e me avisaram pelo telefone, antes que eu pudesse me tocar que eu perdi a carteira. Não, e o melhor... Então não serviu para nada, a AirTag, eu não usei. E o melhor foi, acharam o meu telefone antes de achar o telefone dele. É. Na carteira, daí me avisaram que acharam a carteira dele. Inclusive devolveram a carteira com a AirTag, olha que gente honesta. porque as pessoas nem sabem o que que é, porque, né, blé. Uma bolinha com o logo da Apple, assim. E teve uma vez que eu perdi a AirTag. Nossa, é verdade. Olha que coisa curiosa, ela conseguiu perder a AirTag. para a pessoa não perder. Eu perdi a AirTag. Mas eu tenho essas facetagens, assim, da minha vida que eu consigo fazer essas coisas. Eu perco coisas, eu esqueço coisas, eu estou no meio da frase, ou senão eu trupico nas palavras. É eu. Mas enfim, não que seja uma coisa ruim, mas como a gente não viaja tanto, a gente não coloca em mala, essas coisas, para a gente nunca teve utilidade. Não. Porque tem gente que coloca na coleira do cachorro e tal, mas o nosso cachorro também não vai longe, assim. É verdade. É o ponto aí, coitado. Ele prefere dormir. Então, não... Então, foi uma coisa assim que a gente comprou que é... Talvez, espero que um dia tenha utilidade. Ah, é? Acho que não, viu? Uma outra compra que a gente se arrepende, e aqui você vai lembrar e você vai ficar muito brava. Ai, meu Deus. Gente, vocês já pararam para pensar que tudo aquilo que é muito brigado quando você vai comprar não vale a pena? É. A gente, a gente, de novo, ali pelos 21, ali, a gente resolveu comprar um apartamento. Não, a gente não se arrepende disso. Não, isso a gente não se arrepende. Mas a gente... Mas apartamento é caro, eu vou falar só isso só, porque reformas, meu Deus. Mas enfim, aí a gente falou, não, vamos comprar os móveis antes de entregar em um apartamento, porque quando entregar a gente sabe que vai ter que gastar, né, para... Porque entregam sem chão, só entregam com porta e parede, né, era uma casa muito engraçada. Então vamos comprar os móveis, né? É. E aí nisso a gente resolveu ir numa loja super renomada e comprar uma mesa. E cadeiras. E cadeiras, né? Foi. E aí a gente falou, não, olha, não precisa entregar agora, eles também demoravam, acho que 60 dias úteis para entregar. É, que era sob medida e tal. É, e, bom, enfim, falou, ah, não, você vai entregar só quando entregar em um apartamento, você consegue entregar na data tal, no dia tal, no lugar que eu consigo, eu consigo. Aí eu não sei o que aconteceu a mim, há uns meses atrás, eu falei, ah, poxa, que bom a gente pegar essa mesa, mas deixar na casa do seu pai, na casa do meu e tal, que são casas maiores, né, a gente mora em apartamento, então não cabe uma mesa a mais, né? Não. Então, manda entregar lá, a gente passou na loja que a gente comprou, era uma loja linda, numa avenida, super movimentada, cheia de um showroom maravilhoso, loja dessas de imóveis que parecem super, tipo, qualquer cadeira é 3 mil reais, assim, sabe? E você não entende porquê, porque é só uma cadeira. É, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Mas, enfim, não tinha nada na loja, a loja sumiu, não tinha nem o letreiro, nada, quase que some o barracão, era só um barracão vazio, com mais pessoa passando gesso no teto. Aí bateu um pouco de desespero, eu falei, ah, mas tudo bem, é uma loja grande, tem várias cidades aqui do interior, vamos ligar lá, né? Inclusive, essa loja, ela apareceu no Celso Ruscomano, na Patrulha de Cotá, algumas vezes. Maravilhoso. Alguma, eu não vou citar o nome aqui, mas apareceu algumas vezes. É. Se vocês quiserem saber o nome, manda um e-mail que eu conto pra vocês. Olha só. Opa, tem o nome da loja, vírgula golpe no Instagram, tem uma página no Instagram só pra falar que eles são golpes. Então, mas daí, a gente descobriu várias coisas dessa loja. É, o ponto é, a gente ligou nas outras lojas, vendedores, né? É. Ninguém atendeu. Até um que atendeu, ele falou, não, a loja fechou, a loja faliu, eles não estão entregando nada pra ninguém. Eu falei, o quê? Aí, foi uma odisseia pra gente conseguir receber, porque a gente descobriu tanta coisa, teve que brigar tanto. O ponto é, né? Não, mas a loja abriu de novo, na avenida, com outro nome. Mais bonita. Mais bonita, e num ponto mais bem localizado, e daí aconteceu que esses dias, eu passei na frente da loja, e já mudou o nome da loja de novo. O golpe tá aí, né? O golpe tá aí, e assim. a gente se arrepende muito de ter comprado, porque foi caro, foi bem caro. Inclusive, a gente tá vendendo uma mesa, se alguém tiver interessado. Negociamos aí, pô, estamos precisando. Porque no fim, a gente conseguiu receber a mesa, veio na cor errada, as cadeiras e tal. Conseguiu receber, conseguiu receber, depois de muita dor de cabeça. O porém é, a mesa não cabe no apartamento. Não, a mesa cabe no apartamento. Mas não no projeto novo, né? Exatamente. E daí o que acontece é que, se eu botar a mesa, aí... Tem que tirar as cadeiras. É, não vai ficar legal. Tem que tirar a cozinha, tem que tirar a geladeira. É a mesa ou a geladeira? A gente precisa de mais um metro, pra ficar boa, assim, sabe? E daí, o que aconteceu com isso? A mesa é muito grande, a gente perdimensionou a mesa. A gente se empolgou. A gente se empolgou, porque a mesa tem um metro e oitenta. Enfim, não é pra um apartamento aquela mesa. Mas o ponto é... Ou é só a mesa, pra um apartamento inteiro. Há um grande arrependimento. Mas aí, eu já contei muito arrependimento nosso, né? Eu já contei um de um amigo meu. Vou contar mais um de um amigo meu. Conta. Tem um amigo, inclusive membro da família, que ele tinha... Ele tinha um Celtinha. Ah! E o Celtinha, o Celtinha, ele é um ícone. Ele é quase que nem o Uno. Ele é o Uno da Chevrolet. O Celtinha, ele é zica, ele é top. É verdade. É maravilhoso. O Celtinha, ele poupa toda obra. E esse primo meu, ele tinha esse Celtinha, nunca deixou ele na mão, aí ele resolveu vender o Celtinha. Inclusive dirigir ele. Era uma delicinha de dirigir ele. É, Fiesta, gente. Já começa que o Fiesta, não tem menos de, sei lá, 7, 8, 8. É, e era aquele modelo mais antigo, não era aquele modelo novo do Fiesta, que parece um pouco com o Focus, sabe? Aquele mais antigão, mais quadrado e tal. Mais redondinho. Que é aquele Eco-Torque, Eco-Boost, o motor da Ford que é meio usado. Qualquer Eco. Enfim, e-Torque, se não me engano. E tipo, o carro era super gastão e tal, mas era um bom carro. Tinha ar-condicionado. Tipo, cabia a família dele, que é a família, né? Tem filhos. Tem filhos e tal. então, tipo, pra ele tava bom. Até o momento que ele resolveu ir pra praia. Bom. O carro aqueceu na descida. Na descida, pô. E teve que voltar de guincho da praia. E depois o carro nunca mais foi bom, porque tipo, estourou o motor, arrebentou não sei o que. Eu sei que tipo, ele vendeu. O cabeçote. Ele vendeu o carro pro mecânico a preço de custo. Não, é o mecânico feliz, né? Porque é um brinquedinho, né? É, com certeza. Aí o mecânico falou que vendeu pra um outro carro e o carro não sai de lá nunca mais. é quase um Peugeot. Nada contra Peugeot. É, eu não sei se ele se arrependeu, mas eu no lugar dele me arrependeria. Ah, ele deve ter com certeza se arrepender. Mas sabe um arrependimento que a gente tá começando a mexer em apartamento, reformas, então são muitas coisas e ideias pra você poder fazer. Se tem arrependimento, a gente tem instalado o aplicativo do Pinterest no seu celular, é isso que eu ia dizer? Também, mas sabe o que acontece? Não é a primeira pessoa, já ouviu outras pessoas falando. A tal da pia esculpida. Ah, você tem uma amiga que se arrependeu disso. Inclusive, o meu amigo do Fiesta já soltou isso também. Não, mas ele não se arrependeu, ele só falou que tá sofrendo, mas... Aí é diferente, porque assim, existe uma diferença entre você estar sofrendo com as suas escolhas e você ter se arrependido. É. Tipo, a gente tava sofrendo com a mesa, mas a partir do momento que a gente descobre que a mesa vai ser inútil no apartamento, aí eu me arrependo da mesa. É, porque a gente vai ter que vender ela e precisa vender ela, coitada. Enfim, e daí o que aconteceu é da tal da pia esculpida, entendeu? A pia esculpida, gente, ela é linda, é maravilhosa, mas é uma pia que é difícil de você limpar, entope. E... E é isso. E daí essa minha amiga, ela se arrependeu da pia esculpida. Principalmente porque é a pia principal da casa e... pra banheiro, né? Então, assim, pessoas que gostam de pia esculpida, se você não for pôr no lavabo, que é um banheiro de pouco uso, não recomendo porque você vai poder se arrepender aí, viu? E é essa a história que eu lembro nesse momento. Ah, tá. Tudo bem. Eu tenho uma história de arrependimento e essa é do meu pai. Meu pai é uma pessoa que... Ele já viveu muito, ele já fez muitas coisas, né? É, é verdade. E ele... Ele comprou uma casa em dado momento. Só que ele comprou a casa, sabe essas casas pela metade? Ele comprou super barato porque tá meio quebrada, tá tudo largado e tal. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo porque um dia vai chegar ar aqui nesse lugar que você comprou, sabe? Vai chegar oxigênio, depois vai chegar água, depois vai chegar internet, aí vai chegar o asfalto, aí chega a civilização. E um dia talvez tenha chão. Eu comprei um lote, sabe? Enfim, ele fez isso e tal e no fim acabou se mostrando um bom negócio no longuíssimo prazo, mas até então ele resolveu alugar pra um pedreiro. Meu Deus. E aí o pedreiro ao invés de pagar o aluguel ele faria bem feitorias na casa. Uhum. Pra não pagar o aluguel, né? Eu vou fazer aqui reações bovinas. Ah, então. É, exatamente isso. Em dado momento depois de algum, tipo, sei lá, anos que o pedreiro tava lá, meu pai não tava acontecendo nada na casa. Nossa. E aí meu pai falava, não, não, eu tô mexendo aqui dentro e tal, não sei o que, não sei o que. Só que não tava acontecendo nada fora, assim. A casa não era tão grande pra ficar um ano mexendo dentro. Então, né? Não sei se ele estivesse construindo, tipo, pra baixo, pra dentro da terra, assim, não faria sentido. E até porque não precisava. E no fim o cara ficou, tipo, um ano morando lá sem pagar nada e não fez nada na casa, tá? No caso, não alugou, né? Só levou uma rasteira, meu coitado. Ah, na Seara de carros, é... Seu pai? Meu pai comprou uma S10. E ele se arrependeu. A gasolina. Nossa, uma caminhonete, a gasolina, cara. É, ele se arrependeu. Acho que ele ficou uns três, quatro meses com a caminhonete, só aí largou a mão. Largou muito a mão. Mas não é pra menos. E ele ainda comprou aquela antiga, né? É, era aquela antiga, era aquela antiga. Bem antigona. Vinho. Era bonito, era bonito. Ah, mas bonita é pra deixar parada, né? Uma miniatura, mas pra você usar a minha, nossa. Teve uma vez que eu me arrependi de uma compra que eu fiz, que foi uma compra de passagem de ônibus. Passagem de ônibus? É, uma vez eu... É, realmente. Jovem do interior, pra mim, pra mim é... Interior. Eu fui pra uma cidade menos no interior, mas ainda assim no interior. No interior. Eu morava perto de uma rodoviária, e eu falei, bom, vou pegar um ônibus para Santos. Vou conhecer a cidade. Não, não, não. Eu vou desbravar esse universo. Eu com o meu shape praiano, né? Nossa senhora. Aí eu comprei, e o meu arrependimento é ter comprado a passagem. O que aconteceu foi consequência da compra da passagem. A culpa foi eu ter comprado a passagem. Ah, claro. Porque assim, fui pra Santos, desci lá na rodoviária, aí eu perguntei, assim, falei, viu, é o canal, fica pra que lado, né? Tipo, pra que lado fica a praia? Aí eu falei, ah, não, só segui o canal. Aí eu descobri que o canal nada mais é do que uma linha de esgoto que corta a cidade, são várias. E aí você vai seguindo o canal, e o canal deságua no mar, olha que legal, né? Uma cidade praiana que solta o esgoto no mar, né? Bom, né? Obrigado, Santos. E assim, o cara falou, não, é aqui pertinho, porque o ônibus deixa a gente ir na rodoviária, né? Eu não sei onde fica a rodoviária de Santos. Você já passou lá na frente, eu mostrei pra você, mas acho que você não vai lembrar. Não vou lembrar. Mas enfim, aí eu falei, bom, legal, sem problemas. Top, né? É ótimo. Tá super no caminho. Super, super. Aí eu fui andando, andando, depois de 10 minutos andando, eu falei, bom, talvez não seja tão perto assim. Depois de mais 10 minutos andando, eu falei, é, realmente, eu acho que não é tão perto assim. Depois de mais 5 minutos andando, eu falei, será que eu tô na direção certa? Aí eu resolvi parar num bar, comer um negócio e tal, qualquer coisa. Aí eu saí do bar, um cara me rendeu. Não, não, não. No bar você já foi assaltado? Ah, é, por causa do preço do café, mas isso não vem ao caso, né? Aí, um cara me rendeu, falou, isso aqui é um assalto, me passa o telefone, me passa a carteira, me dá o dinheiro que você sai de boas. E ele falou super calmo, assim, eu falei, nossa, que ladrão culto, né? Ladrão culto, nossa, super culto. Super tranquilo. De boas, E de novo, o meu arrependimento é ter comprado a passagem. É, claro, com certeza. E aí, eu passei o meu celular, nossa, na época eu tinha um iPhone, daqueles bem antigões, bem antigões. O 3GS. Eu não sei qual que era, eu realmente não me lembro. Era o mais antigo. Mas era bem antigo o iPhone, e eu dei com uma dor no coração, aquele iPhone. Mas enfim, dei o iPhone pro cara, pedi pra pegar as coisas da carteira, falei, olha, tá aqui o dinheiro e tal, posso ficar com a carteira, tá com a passagem, né? A passagem de volta. Negociou ainda com o assaltante, o assaltante bem calmamente. Aí, o cara, o cara pegou só o celular e saiu correndo. E foi correndo. Ele falou, calma com você, pegou o celular e saiu correndo, meu Deus do céu. Enfim. Não faz sentido. Santos, pra mim não faz sentido. É verdade. Eu demorei muitos anos pra voltar pra Santos depois disso, ouviu? Não é pra menos. Mas enfim, fui, e aí eu falei, bom, a minha opção agora é voltar pra casa, porque eu não tenho dinheiro, não tenho celular pra avisar alguém. Aí sabe aquele homem que você fala, bom, acho que de cor é o seu número do meu pai e da minha mãe. Meu Deus. Qualquer coisa eu ligo pra eles, eu peço o telefone de alguém e tal, eu ligo pra eles e falo, socorro, estou em Santos, fui assaltado. Só que assim, não me ocorreu procurar a polícia, não me ocorreu pedir ajuda, não me ocorreu... Não, não me ocorreu voltar pra casa. De novo, o jovem faz burrice. Nossa, muita. Aí eu continuei andando, aí eu cheguei até o mar, aí eu olhei e falei... É, e voltei. Aí eu fui mais meia hora pra voltar pra rodoviária, peguei, tive que ficar esperando, porque você compra passagem de volta com horário, né, não é qualquer busão. Então eu fiquei umas horas esperando lá na rodoviária, e aí, só que descontente com a minha estupidez, na volta pra rodoviária, a gente passa por um lugar ali no centro de Santos, parecido com, chama Nossa Senhora do Monte Serrat, lembra que a gente foi lá, que a gente subiu com o bondinho? Eu pensei que ia morrer. pra subir com o bondinho, você precisa de dinheiro. Não sei se eu comentei, mas eu fui assaltado, não tinha dinheiro. Então. Aí eu falei, mas puta, falam que lá em cima é tão bonito, e eu tinha horas esperando, né, porque eu não tinha, não tava no meu planejamento ser assaltado. É, eu acho que nunca tá no planejamento, né, mas tudo bem. De fato, mas no meu não tava, de jovem assim, não tava no planejamento. porque você tava destemido, você tava desbravando. Eu tava desbravando, o que vai acontecer comigo, tá louco? Jamais. Jamais, comigo não, sou jovem. Jovem, destemido, com toda a energia. aí, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro pra subir com esse bondinho, então eu pude subir, aquela bagadeira de, sei lá, quatrocentos, seiscentos degraus. Foi uma subida surreal, 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 surreal. De novo, tem o bondinho que sobe tranquilamente, só que você tinha dinheiro, né? De dinheiro. Eu não tinha. O mundo precisa de dinheiro. Aí, aí, eu subi, e aí eu cheguei lá em cima, morrendo? Morrendo. Mas falavam que tinha, tipo, uma casa de espelho, tinha uma igreja super bonita e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu cheguei lá em cima, a igreja tava fechada pra reforma, não tinha nada acontecendo lá em cima. Eu consegui, meio que, recuperando o fôlego, pedir uma água, pra um rapaz que tava lá. É porque é uma vilinha ali, né? E aí, eu falei, bom, agora é a hora de descer. Vamos descer de novo a todos os degraus e voltar pra rodoviária. Nossa Senhora. Mas eu me arrependo tanto de ter comprado essa passagem, foi de cometa na rodoviária. Nossa Senhora. Mas eu me arrependo tanto, mas tanto. Mas foi uma história boa pra voltar. depois, o busão parou no graal pra voltar, e eu morrendo de fome. Só que assim, mesmo quando você tá com dinheiro, você já não pode ir no graal, que é caro, né? É verdade. Lembra que falava que aquele graal era do Gugu? É, todo mundo falava. E ele tinha mesmo uns graus, né? Não é todos. É, mas eu acho que aquele talvez fosse. Enfim, o busão parou e eu morrendo de fome, o pessoal chegando no busão, aquelas comidas gostosas, cheirosas, sabe? Não, qualquer comida fica cheirosa, você não pode. Eu lembro de chegar em casa, numa decepção, assim, aquela passagem, uma decepção, porque rasgam um pedacinho e deixam com você a passagem, né? Eu me arrependo muito disso. Que tristeza. Eu me arrependo. Falando de viagem e de jovem, assim, eu tenho uma viagem que eu não me arrependo da viagem, mas eu me arrependo meio que da situação da viagem. Porque, sabe aquelas viagens de formatura? De ensino médio e tal? Tipo, se formando? Na não ser hora do interior, a gente não tinha isso. Ah, bom, enfim. Aí, tem uma empresa chamada Forma Turismo. Nem sei se ainda existe. Mas ela pegava todas as suas escolas, desde as escolas, tipo, estadual, até a escola particular, e fazia as viagens de acordo com a escola, né? E o que acontecia? Eu estudava numa escola estadual, então, obviamente, quase ninguém foi, mas meu pai e minha mãe, tipo, se esforçaram e tal, e quiseram me dar a viagem. Só que aconteceu que eu não consegui... Nossa, você vai contar uma história de arrependimento do seu pai e da sua mãe aqui? Exatamente, porque eu fiquei muito chateada por eles e fiquei chateada por mim, porque... Por eles, porque eles se esforçaram tanto pra me dar a viagem e por mim, porque, meu Deus do céu, foi terrível. Porque o que acontece? Aí, na semana que era a viagem da minha escola, eu não consegui ir por causa do trabalho, porque eu já trabalhava e daí eu tive que remarcar pra outra semana. Só que a outra semana era a semana do pessoalzinho com mais grana, entendeu? Tipo, ângulo, objetivo. E daí, era a semana do saco cheio e a gente foi pra Porto Seguro. Como é que Porto Seguro é quente com diacho? E um monte de adolescente que tá longe dos pais, entendeu? E só querem se embriagar e curtir. E melhor, adolescentes com o cartão dos pais? Com o cartão dos pais. Eu nunca tinha visto um cartão preto na minha vida. E daí, eu lembro que, meu Deus, foi uma semana de tortura, porque eu sou uma jovem senhora, teve um menino que levou na mala uma caixa de som e duas bermudas. O cara abre a mala e tem a caixa de som e duas cuecas. Era isso, ele nem levou cueca, ele levou, tipo, duas bermudas. lavava no tanque, pra quê? Foda, pra quê cueca? Meu Deus. Enfim, prioridade. Era cinco horas amanhã aquele filho de uma boa abençoada mãe esforçada com um funk, sei lá, tocando. Eu falei, meu Deus. E como eu tava numa época que eu já trabalhava e a galera não trabalhava, então, tipo assim, era totalmente disso. E eu tive que ficar no quarto com pessoas que eu detestei. Eu, na época, eu trabalhava e daí eu consegui comprar um iPhone na época, né, e eu me esforçava, pô, eu trabalhava, né, então, nada mais do que fruto do meu trabalho. E daí, a menina olhou pra mim e eu falei assim, ah, você tem um iPhone? Mas pra mim, com uma cara de nojo, como se eu tivesse roubado o negócio, eu falei assim, nossa, mas você pagou, foi, meu Deus, foi uma semana terrível. E eu me sentia muito mais idosa porque eu fiz amizade com todos os caras que faziam aquelas tatuagens de que não é de verdade, sabe assim? De rena, né? De rena. Eu fiz amizade com as velhas que ficavam andando na praia, sabe assim? Eu levantava de manhã e andava, caminhava na praia, enquanto a galera tava tudo bela, jogada, sabe assim? terrível, enfim. Então, a viagem, daí eu gostava de ir nas excursões, sabe assim, que ia conhecer lugarzinhos turísticos e tal. Porque eu sou uma jovem senhora, entendeu? Não tenho pique pra ficar me embriagando. Enfim, foi uma semana terrível. Eu vou te contar agora uma história de um arrependimento seu. O quê? Nossa, me deu até um negócio agora. Uma viagem aqui, mas é um arrependimento seu. Ter entrado numa sauna com Apple Watch. Nossa, é esse, olha, não, não, não. E esse arrependimento é que o pobre, ele não pode ter esse tipo de arrependimento porque é pobre, pô, não tá? A teoria é, o Apple Watch, aquele relógio da Apple, ele é, ele é, a prova de água. Alérgico, né? Alérgico. Ele é a prova de água, mas ele é alérgico a... Vapor. Então, ou seja, você não tinha essa informação, essa informação pra você, ele custou um Apple Watch? Ele custou um Apple Watch. Tem informação, esses custam mais caros do que outras? Ele custa muito caro. Que nem eu, pra descobrir que a Via Varejo não era uma boa empresa. É, mas é diferente, né? O Apple Watch eu usava todo dia. Eu fiquei tão chateada porque eu entrei na sauna com o negócio, porque eu não tiro o relógio do Brasil, é uma coisa que eu gosto pra caramba. O arrependimento, eu acho que devia ser ir pra sauna, na minha opinião. Mas foi boa a sauna. Ah, foi, foi sim. O arrependimento... O ingresso foi o Apple Watch. O ingresso foi o Apple Watch. Nossa, foi a sauna mais cara da minha vida. O Apple Watch, ele não ligava mais depois que ela saiu da sauna, mas ela ficou chateada de um jeito. Nossa, eu fiquei tão triste. Ela ficou triste de um jeito. Mas eu vou dizer aqui que... Você teve. Eu tive o Apple Watch e pra mim o Apple Watch foi um arrependimento. Porque eu vendi ele e tal. E eu vendi pro cara que, tipo, super gosto dele. Ele super tá contente com o Apple Watch. E tem gente que adora o Apple Watch. Eu adoro. Mas eu tinha um gosto muito grande por relógios. Relógios de vários tipos, mas relógios normais, porque eu acho bonito como acessório. Relógio analógico. É, analógico e tal. Eu acho bonito como acessório. Eu achei, tipo, várias cores, modelos e tal, né? Então, você tem isso no smartwatch? Um smartwatch, ele é um só. E depois que você compra ele, você não quer mais tirar ele. Em todo lugar que você vai, você vai com ele. E você acaba esquecendo que você tá com ele. Só que aí você para de usar relógio. Não, aí você usa ele. Ele tem várias templates. Você tem várias pulseiras. É maravilhoso. Pra mim, não mudou nada. Ah, eu gostei. Eu gosto. Sendo bem sincero. Eu gosto. Mas eu me dei bem. É aquilo, né? Às vezes, o que é bom pra um, não é pra outro. Mas me custou o Apple Watch. Eu fiquei tão triste. Nossa, eu fiquei muito triste. É, realmente, você me lembrou de um arrependimento. Agora eu fiquei triste, pô. Que daí eu tive que comprar outro e é carinho, né? Um brinquedinho que não dá pra ficar comprando, assim, né? Um, sei lá, comprou... Eu acho que... Teve... Teve... Pode continuar, desculpa. Mas agora pode falar que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá ótimo. Desculpa. Tudo bem. Teve uma briga que eu comprei uma vez que eu me arrependi também. Uma briga? É, eu comprei uma briga com o meu banco. Ah! Porque, assim, o banco, ele tem aquele modo desoperante. Ele te entrega um cartão e é aquele cartão, assim, super bonito, super colorido, super... Porque à medida que vai melhorando o cartão, vai perdendo a cor, né? Ele vai perdendo. Perdemos a nossa corretora. Bom, enfim. O que aconteceu? Você pode colar. Não. É porque eu lembrei da cena. Eu lembro que eu tava lavando... Eu tava lavando o louço, eu acho. Fazendo qualquer coisa na cozinha. Deixa eu dar o preâmbulo. Aconteceu o seguinte. O banco me deu um cartão e era um cartão top. Eu gostava do cartão. Ele era útil. Eu dava pontos e várias coisas assim, né? E benefícios. E aí, eu tava me sentindo feliz. Só que aí começaram a cobrar uma anuidade do cartão. Era uma anuidade cara e falaram que o cartão era de grátis. Aí, eu falei, não, eu vou ligar lá. Brigar. E era no aniversário de um ano do condom. É meu direito. É, porque eles estão... Só que eles deram um ano só de grátis na anuidade. Aí, eu falei, não, porque vocês têm que zerar essa anuidade. Prometeram que o cartão ia ser de graça e não sei o quê. E se você não zerar, eu quero cancelar o cartão. Aí, a moça ficou em silêncio um segundinho e falou assim, eu falei, não, essa briga eu vou comprar. Aí, a moça pegou e falou assim, ah, tá bom, senhor, já cancelei o seu cartão. E eu não tinha outro cartão. O cartão fez uma baita falta. Eu tinha cancelado os outros cartões. Eu tinha só aquele. Não, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Porque nem ele acreditou. E eu tava, tipo, na cozinha. Eu falei, eu vou cancelar. Eu quero... Se você não cancelar, eu vou cancelar. Ah, tá bom, já cancelei, senhor. Falei, eita! Eita! Mas foi muito engraçado. Nossa, eu me senti um ninguém pro banco. Nossa. Eu quero dizer aqui pra você que se você não é o Bill Gates, uma pessoa assim, aquele senhorzinho lá dos investimentos, qual que é o nome dele? Barsi. O Barsi, agora que ele tá, tipo, super popular. Eu falei, meu filho, somos meros mortais. Mas foi muito engraçado porque eu tava, tipo, lavando louça, sei lá, tava na cozinha. E eu só tava escutando ele blá, 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 blá. De longe. E eu tava ouvindo música. Então, eu não tava distinto. E também não tava prestando atenção na conversa. Daqui a pouco, ele veio com... Sabe aquela cara de cachorro molhado? Sabe assim? Triste, que tá querendo um pedaço de salsicha. Imagina um cachorrinho assim, sabe? Um caramelo. E do nada ele apareceu assim, ó. E eu falei, o que aconteceu? Parecia que, nossa, tinham jogado um balde de água gelada nele. E foi isso. Falei assim, cancelaram o meu cartão? Cancelaram o meu cartão? Meu cartãozinho? Mas foi muito engraçado. A situação toda, se você for olhar, isso nem parece tão legal. Mas foi muito engraçado. Eu arrependi de ter comprado essa briga com o banco. É verdade. Eu podia ter falado de outras maneiras. Tem certas brigas que não valem a pena. E eu acho que... Bom, eu acho que pra finalizar, tem uma outra coisa que eu arrependo que você tava junto. Foi uma vez que a gente precisava ir pra uma outra cidade pra voltar. E a gente resolveu alugar um carro. Só que a gente falou, não, vamos aqui no low budget, né? Vamos aqui no baixo custo. É. E vamos alugar um carrinho pequenininho. Então, ó, nada acontece se você é dono de um desses, mas a gente alugou um mob. Nossa. E a gente precisava fazer compra. E a gente precisava fazer compra. Então, tipo, era eu ou a compra. No mob não cabia três pessoas. E ele se mexia dentro do carrinho. O carrinho parecia de brinquedo. Sim, sabe? É, o carrinho balangava. O carrinho balangava. Pronto, ele vai capotar o carrinho. A gente podia ter pago, tipo, 15 reais a mais pra pegar um HB20, sabe? Era mais ou menos isso mesmo. Mas não, vamos economizar. Vamos pegar um mob. Ah, não precisa. Um hiper compacto, um ultra compacto. Não, pra gente. Pra ser menor só se fosse uma mobilete. Não, só se fosse aquele carrinho da Kia. Que parece de brinquedo. Como que é o nome daquele carrinho? Não sei. Mas é muito pequenininho. Eu acho que ele é elétrico. É um da Kia. Mas é muito pequenininho. Que tiquinho. Imagina, não cabe nem eu e o cachorro. Enfim, é um arrependimento. Eu acho que temos um episódio. Você quer contar mais alguma história? Não, eu acho que já foi o suficiente. Já a humilhação já tá bom. A gente lembra, a gente conta no próximo, né? E se você lembrou de alguma humilhação e você quer compartilhar com nós... Manda pra gente. Por favor. A gente vai lendo no próximo episódio. A gente pode não falar seu nome se você não quiser. Não tem problema nenhum. Se for muito humilhante. É, a gente não fala. Mas aí você fala pra gente não falar, tá? É verdade. Acha o Visual Modo no Instagram. Pode mandar sua história. Ou manda pra gente no podcast arroba visualmodo.com Fica à vontade. Ou se você quiser compartilhar publicamente essa vergonha, você pode deixar nos comentários se a sua plataforma de áudio permite. Se estiver vendo no YouTube, fica à vontade. É muito legal. Seu jabá? Compartilhe. Bom, o meu jabá é... Se você tá procurando aí plano de saúde, né? As minhas redes sociais são convênio-de-saúde.online ou no TikTok e YouTube Corretora Sincera. Top. Maravilha. E plano de saúde a gente compra e não se arrepende, né? Não se arrepende. Porque quando precisa tem que ter, né? Não tem jeito. É verdade. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se permitir. Esse podcast tá na Apple Podcasts, no Google, na Orelo, no Spotify e também no YouTube. É isso. Valeu, falou e até mais. E aí You can see the riding on the pavement Young kids they're growing up in basements Online a whole new generation I'ma make mine so you better go take it Always they need a new replacement Decentralized can't contain it We're changing lives yeah, upgrading Call it to a side of the older generation One keeps you up and I make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough One keeps you up and I make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough